A gente faz artesanato, a gente faz culinária, a gente aprende a se comportar, né? A olhar pra dentro, a cuidar do nosso corpo. Tão bom, né? Eu acredito que a vida pode ser cada vez melhor, viu? E eu espero que você acredite também. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe até a Rede Vida. Eu me lembro de muitos momentos da minha vida, até mesmo antes de trabalhar aqui, que eu zapiava e colocava na Rede Vida, porque eu ficava esperando, assim, uma palavra de ânimo, de conforto. Por isso que eu pego tanto nesse ponto, né? Porque eu acho que a gente tá aqui um pra ajudar o outro, um pra dar uma força especial pro outro. A gente recebe tanto amor de Deus, é um amor que não cabe no coração, né? A gente tem que expandir. E eu espero que você receba um tanto desse amor que eu tô mandando pra você agora, com um forte abraço, e eu vou te falar uma coisa. No final, tudo dá certo. Deus é contigo, viu? E vamos relaxar um pouco, vamos aprender a fazer coisas novas. Agora a gente vai pra cozinha, e a gente vai fazer um cook integral. Tem gente que acha que alimento integral é ruim, né? Mas, gente, esse é maravilhoso, e é uma receita ótima, saudável, pro lanche da tarde, pra fazer pras crianças, e até mesmo pra vender, porque tem muita gente nessa pegada de comida mais saudável. Então vamos aprender com quem sabe? Ela não está em São Paulo. Se eu não me engano, ela está... Onde é que você tá, Tatá? Oi, Márcia. Foi em Floripa. Ela está em Florianópolis, é a nossa chefe de hoje, Thaísa Schaefer. Seja muito bem-vinda. Eu tenho muita saudade de você, viu? Você aí longe da gente, quando vier a São Paulo, venha visitar. Pode deixar. Deixa eu olhar esse cook aí, que a gente vai aprender a fazer. Olha que delícia. Uma delícia. Um crocante, um crocante, um maciozinho, uma delícia. Ai, que gostoso. Pode começar a sua aula, que a gente está aqui ligadinha pra aprender. Então, Cláudia, a gente vai começar usando uma xícara de farinha de trigo. Essa é da branca, tá? Tá. Uma xícara de farinha de trigo branca. Vou colocar tudo numa bacia. Depois a gente vai usar meia xícara de farinha integral. Tá. Tem que fazer essa misturinha, né, ThaTá? É, aqui a gente mistura um sedes, né, que a gente chama. Ai, eu tô perguntando da farinha de trigo integral com a farinha branca. É importante usar as duas. Isso, é que só a farinha integral, ele fica um pouquinho pesado. Então, quando você faz esse misturinha, ele fica o ponto ideal, na minha opinião. E eu vou usar, também, agora, uma xícara de farinha de açúcar mascavo. Tá joia. Açúcar mascavo, uma farinha. E aqui, Cláudia, eu acho que dá uma diferença, um sabor especial. É uma xícara, eu uso uma xícara de castanha de caju triturada. Hum. Eu gosto de deixar uns pedacinhos maiores, porque na hora que a gente vai comer, a gente sente um pedacinho. Tá. Então, eu vou colocar aqui nessa misturinha. E vou colocar, também, uma colher de sopa de fermento. Coloquei um fermento de roial de bolo. E vou misturar aqui nessa misturinha. Olha, Thaisa Schaefer, ela tá no Instagram como Cozinha da Tatá. Viu? Então, você pode ir, deixa um recadinho pra ela. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá. Pode perguntar, ela responde. E aí, você faz e depois, quando você for experimentar, você tira uma foto, marca a gente, marca a Tatá. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Né, Thaisa? É, com certeza. Então, agora que a gente fez a nossa misturinha de secos, eu vou colocar 100 gramas de manteiga, sem sal, em temperatura ambiente. Ela fica uma porradinha, assim. Tá. Bem molinha. Então, a gente mistura aqui. Então, olha, pra quem tá notando, gente, foi uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo normal, meia xícara de farinha de trigo integral, uma xícara de castanha de caju moída, uma xícara de açúcar mascavo, uma colher de chá de fermento e 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente, tá? Agora que a gente coloca a mão, se fizer os alunos, pode usar também, e a gente vai fazer aquela farofinha úmida, né? Mistura pra manter a hidrofarinha, vai ficar no aspecto de farofa, assim, uma farofa grossa. O legal disso é que pode colocar as crianças fazerem, esse que tá aqui na TV, para os meus que fizeram. É, olha que beleza. Quantos filhos você tem, Thaísa? Dois. De dez e de oito. Tão ali na sala. Como é que eles chamam? Frederico e Joaquim. Frederico e Joaquim? Isso. Frederico e Joaquim, cadê? Aparece aí, chama eles, dá um grito aí. Quero ver, quero ver, cadê os filhos? Adoro ver os filhos das minhas queridas amigas. Eu só conheço a Thaísa, não conheço os filhos. Cadê o Frederico e o Joaquim? Entra aí, Fred. Joca. É assim que você chama? Olha aí, eu já botando apelido. Aqui, Joaquim. Normalmente, Frederico é Fred, né? Joaquim, às vezes, chama o povo próprio de Joca. Fred e Joca. Fred e Joca, até que eu acertei, beleza? Cadê? Esse quem é? Ai, que lindos. Oi. Oi, você quem é o primeiro aí? Quem entrou? É o Frederico, é o mais velho. E o Joaquim é o mais novo. Ah, o Frederico é o mais velho, mais alto. Joaquim é o menor, porque é o mais novo. Maravilhoso. Meus parabéns e parabéns pelos cookies que vocês fizeram. E eu tô vendo que aí eles todos usam esse uniforme azul, é isso? É isso, é combinado hoje, quem sabe vai receber, né? Tá todo mundo de azul, eu tô achando um máximo, porque vocês três estão de azul. Que lindos. É. Então, aqui na nossa farofinha, a gente vai colocar o ovo. Tá. Um ovo. E uma colher de essência de baunilha. Perfeito. E a gente vai misturar e fazer as bolinhas. Cláudia, uma dica que eu acho legal de falar é o seguinte, cidade que é muito quente, a manteiga vai ficar muito molinha. Então, antes de levar o cookie assar, colocar na geladeira pra manteiga voltar no estado dela. Olha lá, o Fred voltou. E você faz um pouco pra tecido, pra assar. Tá jóia. Agora voltou o Joaquim. Frederico e o Joaquim aí de volta. Vocês acham que a mãe de vocês tá fazendo esse cookie direitinho ou vocês fazem melhor? Sim, maravilhoso. Isso mesmo. Tem que agradar a mãe, tem que ser carinhoso, até porque mãe só tem uma, né? Igual a essa. Mãe não tem outra, né, Fred? Eles têm maior orgulho contado com os amigos. O Joaquim tá lá no negócio pra fazer com ele, gente, ó. Tamo igual. Então, tem ali, ó. Cada um pega uma bolinha e faz a bolinha. Olha lá, eles vão fazer as bolinhas. Escuta, tá, me fala uma coisa, o forno tem que tá pré-aquecido? Isso, 180 graus. Tá jóia. Ele vai ficar no forno, vai ficar no forno em torno de 20 minutos, Cláudia. Ah, então é rapidinho. É, e não pode deixar muito, senão ele seca demais, né? Tá jóia. Eu vou repetir, então, aqui os ingredientes que você passou. Quem não anotou, anota agora, hein? Ó, 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente, mas você põe depois dos secos. Primeiro, uma xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de farinha de trigo integral. Aí você vai usar uma xícara de castanha de caju triturado, uma xícara de açúcar mascavo, uma colher de chá de fermento, uma colher de chá de essência de baunilha, um ovo. Pronto, é só isso, mas nada. Chama o Frederico e o Joaquim, que eles fazem as bolinhas, você leva ao forno com 180 graus já pré-aquecido, espera 20 minutos e pronto. Eles que enrolaram, eles que vão comer. É assim, né, Thaisa? Agora pode, liberado. Podem comer à vontade, pode comer, quero saber se tá gostoso. Gente, deixa um recadinho lá pra Tata, ela tá no Cozinha da Tata no Instagram, deixa um beijo pro Frederico e pro Joaquim. Um beijo, meninos. Tata, um beijão pra você. Beijão, beijão. Uma ótima tarde, tchau, meninos. Tudo de bom, maravilhosa. Adorei essa família, gente, coisa linda. Aproveitem o dia, bons cooks pra vocês. Tchau.